O que é isso, amor? Nossa! Ah, tá! Tudo? Nossa! Você tá me amando? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem um dia do caralho, seu filha da puta. Eu killo mesmo. E tô vivendo. Tem gente que não killa. E tá morrendo. Comando, pacote de ajuda na minha área Olha os Cerberos Cerberos aguardando ordens Ai, 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 ai Olha o carrinho, montado, 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 montado E será? O que será? Será? Que vida, vida Ai, 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 ai Eu vou matando os Personagem E aquilo mesmo Cadê 3? Ai... Perdi dois, e vou viver, tem gente que não quer, e tá lá Ai, deu um lagzinho, lagzinho, lagzou tudo, a partida, ai meu deus, eu vou matando Mais um, meu deus Os sensores de virada estão captando o objetivo Pacote de ajuda em espera Ai meu deus, eu mato mesmo, que partida é essa meu irmão Carre de mão, para, 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 carre de mão, para O que será? Será que eu viver? Vem, não há dia, que não se acaba Ah, ah, ah Pode turno estranho É você 24 horas por dia É No céu E já não Calvei em mim Seus cérebros estão sofrendo dão Negação de área ativa Negação de área ativa Soldado ferido Seus cérebros Desativado Seus cérebros Estacionais disponíveis Tá dando lag Tá dando lag Tá dando lag sim É 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 Dois De De Um De 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 Um Ameaça abatida Ameaça abatida Ameaça abatida Ameaça abatida